Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos continuar a falar nas antigas edições portuguesas de Tolkien da Europa América e iremos falar nas edições do século XX e nas edições com as capas dos filmes. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par de acontecerem vídeos novos e não se esqueçam que também podem ser membros aqui do TT. Pois bem, há cerca de dois meses eu gravei aqui um vídeo onde mostrei aquela coleção de livros da Europa América com a capinha branca, que são estas aqui. Ah, e já fazendo um adendo, eu sei que bem há pouco tempo gravei um vídeo onde mostrei o meu cenário com o César e temos aqui já uma mudança. Temos todo um Gandalf no condado, não é? Decidi colocar aqui este fundo, acho que fica bem bonito. E deixa assim o Gandalf num bem contextualizado. Também em breve vou gravar um vídeo onde vos vou mostrar aqui em detalhe a estátua do Gandalf. Não percam. Então, a Europa América tinha aquela coleção de obras de J.R. Tolkien, que são aqueles livros de capa branca, que foram sendo lançados desde o início do século XXI até ao fechamento da editora, até a editora encerrar. No entanto, ainda se encontrou livros desses à venda por aí em algumas lojas. Na FNAC tem havido o Silmarillion, também já encontrei os Filhos de Rurin. Sei que o Hobbit também está à venda, por isso é uma questão de encontrarem porque parece que ainda há stock remanescente da editora. Mas para além dessas edições comuns, a Europa América começou a lançar livros de Tolkien em 1984 e eram estas as edições que se fazem parte de uma coleção do século XX. Chama-se mesmo Coleção Século XX, que é uma lista de livros que não são apenas obras de Tolkien, mas também de muitos outros autores. Depois, em conjunto com o lançamento dos filmes, foram também feitas estas edições do Senhor dos Anéis e do Hobbit, que não valem nada. Mas eu faço questão também de vos mostrar, pois a Europa América tinha então estas edições. Começou pelas edições do século XX, depois tivemos as edições normais, com a capa branca, e depois temos estas edições especiais, que são com as capas dos filmes. E agora, sem mais demoras, vamos lá ver estes livrinhos então com mais detalhe. Então, vamos começar aqui por falar nas edições do século XX. Temos aqui o Senhor dos Anéis, que foi o primeiro lançamento da editora em 1981, não, em 84, como eu disse há pouquinho. Estas foram as primeiras edições, eu vou-vos mostrar por ordem de lançamento, talvez, da editora. Em relação a estes livros, é muito difícil obter qualquer tipo de informação, porque vocês até podem ver aqui, que não há praticamente informação nenhuma na ficha técnica. O Senhor dos Anéis foram então os primeiros livros a serem lançados em 1981, e tiveram estas edições, e tiveram também outras posteriores. Temos então aqui a Irmandade do Anel e as Duas Torres, e o Regresso do Rei. Esta edição que eu tenho de Irmandade do Anel e do Regresso do Rei, ambas são mesmo de 81, esta é de 85. Então, como podem ver, as capas têm todas o mesmo design, publicação em Europa América, temos aqui o nome do Tolkien assim, bem grande, em branco, o Senhor dos Anéis, 1, 2 e 3, depois temos o Círculo do Anel, não é? Com a inscrição do Anel, e depois temos sempre o nome do livro, a Irmandade do Anel, as Duas Torres e o Regresso do Rei. Dentro do Anel, aqui na Irmandade do Anel, temos os Nazgul, assim, bem creepy, depois temos aqui, será Orphan, talvez, ou, não sei, Minas Morgul, se calhar quem fez as capas até pode ter pensado que seria Baradur, não sei, é uma torre, pronto. E depois temos aqui o Aragorn com a Andoril, uma espada bem grande, e o Aragorn só se vê, tipo assim, um bocadinho da cabeça. Em relação aos autores destas imagens, ilustrações de todos os livros, não sei quem são, porque a Europa América também não especifica. Depois, aqui também é igual para todos os livros, este é o volume 180 da coleção do século XX, pois estes livros da Europa América, eles fazem todos parte de uma coleção de livros, que são a coleção século XX, que tem muitos livros, temos, por exemplo, também 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marquez, Gabriel Cravo e Canela de Jorge Amado, temos também Stephen King, Jean Le Carré, são então várias obras internacionais, O Senhor dos Anéis, a Irmandade do Anel, foi o 180, As Duas Torres, 181, e O Regresso do Rei, 182. Então, como disse, os livros são todos iguais, temos assim a lombada, símbolo da editora, número, livro e autor. Depois, temos aqui uma pequena sinopse do livro, uma foto do Tolkien, e uma biografia do Tolkien, que diz que ele nasceu na cidade do Cabo, a 3 de janeiro de 1892, mas aqui diz que nasceu na cidade do Cabo, e não em Bloemfontein. E o verso dos livros é sempre a mesma coisa, só mudei então um pouquinho da sinopse. A segunda capa é tudo branco, o livro é bem velhinho, obviamente foi comprado em segunda mão, está bem amarelado. E depois abrimos, símbolo da editora, a coleção de obras do século XX, pequena ficha técnica, e aqui O Senhor dos Anéis, Irmandade do Anel, Tolkien, índice, como podem ver, o livro está bem velhinho, eles são colados, e a tecola já está um pouco resseguida, não é? Poema do Anel, introdução, e o livro segue assim. As aberturas de capítulo são bem simples, e depois temos o conteúdo interior, que é sempre o mesmo, não é? Temos aqui a inscrição do Anel, o portão de Moria, e a tumba de Balin. Em relação a mapas, temos aqui no Fiancim, um mapa da Terra-média, bem pequeno, e também temos o mapa do Shire, que está aqui logo depois do Prólico. Aqui está. Como podem ver, são edições bem simples, o conteúdo dos livros é sempre o mesmo, aqui temos também o mapa no fim, aqui, da Terra-média, e mais uma vez, o Regresso do Rei não tem mapa, não sei porquê, a Europa América nunca coloca mapa no Regresso do Rei. Depois, uns anitos mais tarde, tivemos umas novas edições de O Senhor dos Anéis, que são estas aqui, de capa preta. A Irmandade do Anel é de 89, as duas torres de 87, e esta aqui, do Regresso do Rei, não sei dizer ao certo, talvez 1990. Então, estas aqui, seguem também um pouco mesmo o design dos antigos, não é? Só que são todas pretas, em vez de cada uma ter uma cor diferente. Temos aqui, então, mais uma vez, Tolkien, mas agora em vermelho, O Senhor dos Anéis, assim, em dourado, e aqui, a inscrição do anel, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas é com relevo, olhem. Conseguem ver? Aqui por dentro tem, tem um relevo, alto relevo, não é? Aqui está, acende-se, não sei se vocês conseguem ver por causa da claridade, mas aqui não, tem alto relevo. Temos aqui, mais uma vez, os Nazgul, sempre creepy, e depois temos aqui, novamente, uma torre, Minas Morgul, será? Orthanc. Este livro já está bem gasto, vocês veem aqui, o desgaste do papel, na inscrição do anel, não é? E depois temos, o Regresso do Rei, que tem, Aragorn, com uma calcinha bem justa, com a roupinha toda a combinar, e assim, uns relâmpagos, na Andoril, bem louco. Aqui, nestes três, a única diferença é que, as duas torres, têm assim, uma cor, um amarelo mais vivo, não é? Aqui temos um dourado, assim, mais velho, e aqui um amarelo mais vivo. Os livros, é exatamente a mesma coisa, do que, do que as antigas edições, das primeiras, e depois, tem a imagem do Tolkien, e novamente, Cidade do Cabo, exatamente o mesmo. E por dentro, também, é exatamente a mesma coisa. Mapa, a ficha técnica, com praticamente nada, são o mesmo, seguem todos o mesmo padrão. O segundo livro, a ser lançado, aqui em Portugal, foi o Silmarillion, e tem uma capa, que eu adoro, que acho que é incrível, que é esta aqui. Então, temos aqui a coroa de Morgoth, com as três Silmarils, e temos aqui, o que será, é a área dele, com umas asinhas de fada, no seu barco, com umas cobras, a chegar a, Valinor, esse eu. Mas, é muito louco mesmo. Temos aqui um barco, com uma prova de cisne, cálculo que esta também seja. É bizarra esta capa, é bizarra, mas eu gosto dela, por ser bizarra. Como podem ver, tem um design, um pouquinho diferente, do Senhor dos Anéis. Tem uma margem assim, em grande, em moldurada. O nome do Tolkien, aqui em cima, publicações Europa América. Estes agora, são todos pretos. Este livro é de 84, e aqui por trás, temos as três Silmarils. E já não temos nada, sobre Tolkien. Temos só aqui, uma pequena sinopse, daquilo que podemos encontrar aqui. E, mas por dentro, é exatamente, a mesma coisa. Livro bem simples. só que aqui, tínhamos um mapa de Beleriand, em duas páginas, só que, eu comprei esta edição, lá está, em segunda mão, e não tem aqui o mapa, do oeste de Beleriand. Nada, sei que até aqui, que foi rasgado, conseguem ver? E aqui, não temos aquele mapa interno, dos reinos dos Moldor, em Beleriand, mas, é aquele livro, bem amarelado. Em relação às folhas dos livros, eles são assim, este offset bem amarelo, a folha é bastante porosa, é muito, muito porosa, com muito, muito relevo. E em relação à gramatura, vocês sabem, não há informação nenhuma. No entanto, comparando com as edições brasileiras, que têm gramatura de 80, vocês têm aí, esta folha é mais, mais fina, por isso será menos, será, menos de 80, penso eu. Mas, é isto aqui. Em seguida, temos o Hobbit, esta edição aqui, é de 85, temos aqui o Smog, também numa moldura, e aqui o nosso querido Bilbo, com umas calças, parece uma saia, ou sei lá, e loirinho, com o cabelo assim, aquele cabelo mesmo, feio, com uma capa, mas é, eu adoro estas ilustrações, a sério. A mesma coisa aqui, e aqui temos o pequeno Bilbo, resumo do Hobbit, e aqui, temos também, o conteúdo, lá está, os produtos vão ser a mesma coisa, aqui temos o mapa, então, de Thor, e depois temos, aqui o mapa, da, Wilderland, está em inglês, com, por baixo, a tradução, Isolação de Smog, aqui, Grande Lago, Esgarota, Montanha Solitária, Montes de Ferro, depois, em relação às imagens, uma vez que nós sabemos, vemos que o Hobbit é ilustrado pelo próprio Tolkien, temos, em papel, poché, as ilustrações que deveriam ser a cores, mas que estão a preto e branco, e depois temos ali, as ilustrações que já são a preto e branco, mesmo na própria folha do livro, conseguem ver? Até calhou bem aqui ter uma de cada na mesma página. Então, tudo o que deveria ser a cores, está, então, neste papel aqui, com muito pouca resolução, qualidade péssima, mas, era 85, há que dar valor. Depois do Hobbit, tivemos, os contos inacabados, eu penso que esta edição é de 1990, temos aqui, aquele que será, Glaurung, penso eu, eu assumo que será ele, o pai dos dragões, e o livro segue aqui, também, este molde, mas, com uma letra assim, mais pesada. Temos, então, aqui, Conduzina Acabados de Númenor e da Terra-Média, Tolkien, temos aqui o Glaurung, este é o volume 243, da coleção do século XX, claro, que também foi aumentando, em relação a livros de outros autores, temos aqui, logo ao início, o mapa da Terra-Média, assim, já maiorzinho, não é? Em duas páginas, e também temos, é claro, o mapa de Númenor. Este livro está bem, bem amarelado mesmo. E depois, temos duas edições, das aventuras de Tom Bombadil, é o único livro que tem, para além do Senhor dos Anéis, que também teve duas edições diferentes. Esta edição aqui, será de 1986, e esta, não sei precisar, mas, será posterior a esta. Esta terá sido a primeira, e esta a segunda. Este foi o último lançamento de Tolkien, nesta coleção, porque é o volume 253. Já agora, troquei a ordem, temos aqui, que os contos inacabados, foi o primeiro, saiu primeiro do que o Hobbit, ou saíram os dois, até a conjuntamento, porque os contos inacabados, é o 243, e o Hobbit, é o 244. Troquei aqui a ordem, mas o primeiro terá saído os contos inacabados, ou então, saíram lá, os dois ao mesmo tempo, e os contos inacabados, foi catalogado primeiro, na coleção. Então, este aqui, tal como estava a dizer, 253, é o último livro de Tolkien, aqui nesta edição. Eu acho, estas ilustrações lindíssimas, esta aqui, as aventuras de Tom Bombadil, é das minhas capas favoritas, de Tolkien. Temos sempre o Tom Bombadil, no seu barquinho, não é? É sempre aqui o dragão, e ele é assim, com este amarelo meio dourado, ele não tem brilho, mas é assim, uma cor que faz demorar o dourado, até parece assim que brilha. Depois, com este roxo, eu não sei, eu acho incrível mesmo. E depois, temos sempre estes três contos, o Ferreiro de Wootenmajor, Smith of Wootenmajor, Farmer, Gilles of Ham, Labrador de Gilles de Ham, e Live by Neagle, a Folha de Neagle. Temos aqui, uma pequena crítica sobre o livro, foto de Tolkien, um dragãozinho, outras obras, e é um livro bem bonito, tem assim, os capítulos, que são, as de quatro partes, a aventura estão de Bombadil. São livros bem simples, mas, tem a sua beleza. Este livro aqui, já tem a capa assim, rasgada, conseguem ver? Mais uma vez, a mesma ilustração. este aqui, já segue um pouquinho o padrão dos outros, estão a ver? Assim, com a moldura, e o nome Tolkien na vermelha, com a moldura amarela. Este livro aqui é diferente, porque a imagem, ela abre-se. Vejam só, temos aqui o dragão, assim, por trás da pedra. É a mesma imagem aqui, na capa e na quarta capa. É curioso, aqui sempre atrás, nas últimas páginas destes livros, temos sempre referência a outros livros, lançados pela editora. Como podem ver, era bem comum nos livros, antigamente, haver estas referências. Neste caso aqui, são os mesmos dois, aqui no volante. Pode ser um espaço, Arthur C. Clarke. E pronto, são estas as edições do século XX, lançadas aqui em Portugal, durante o século XX, da Europa América. Agora, vamos passar às edições, com as capas dos filmes, e vamos começar, é claro, pelo Senhor dos Anéis, que os filmes saíram primeiro. Então, temos duas edições, limitada, e ultra limitada. O que é que isto quer dizer? A diferença não é nenhuma, é só a mesma capa. Vou-vos contar uma pequena história. A pequenineiros, quando começou a ler O Senhor dos Anéis, e que faltava ler O Regresso do Rei, viu esta edição à venda, supostamente ultra limitada, e tal, de colecionadora. Enfim. E eu pedi que esta me fosse oferecida em vez da edição normal do O Regresso do Rei, que é muito mais bonita, é esta aqui, é da capa branca, não é? Estas, assim, já vos mostrei. Mas pronto, eu deixei-me ir na conversa, e pedi que me fosse oferecida esta aqui. Estes livros são ruins, mas são péssimos mesmo. Péssimos. Qualidade horrível. E é tudo da mesma editora, por exemplo, as edições do Senhor dos Anéis que eu vos acabei de mostrar que são o quê? 20 anos mais antigas do que estas, são muito melhores. Então, temos a limitada, elas por dentro são exatamente a mesma coisa, por isso vou-vos só mostrar as capas e depois mostro o interior de um. Temos com a capa do Senhor da Irmandade do Anel, não é? Com a capa do Regresso do Rei e com a capa das duas torres. Pronto. São maiores, como podem ver. Sim, são maiores. E fazem parte desta coleção que é a coleção contemporânea, que também tem várias obras que não são de Tolkien. Deixem-me ver se... Aqui temos assim outros tipos de coleção contemporânea que serão estes livros assim mais atuais, horríveis. Com estas capas... Pronto, a capa não é mal porque a capa do filme é bonita, mas o interior do livro é péssimo. Então, temos aqui estes três e para além desta edição limitada, temos depois a outra limitada que devia ser melhor, mas não. Duas torres, Irmandade do Anel e Regresso do Rei. Que a capa é exatamente a mesma, só muda as cores, que é esta imagem assim da Irmandade do Anel. E vamos mostrar então o que eu pedi para que me fosse oferecido. Vocês conseguem ver alguma diferença? É que este livro está forrado com aquele material que se usa para forrar os livros da escola. Estão a ver? Porque o livro está em tão mau estado que eu tive que forrar. vejam só, o livro está todo aberto. Olhem, está completamente aberto e a folha, esta folha branca e New York Face, olhem, olhem o estado disto. Eu até fico com raiva. E as folhas vão saltando, estão a ver? Tem imagens dos filmes, mas vejam aqui. Temos aqui o Língua, o Grima Língua de Verme. O Grima, aqui, é o Denethor. Nem quem fez isto conseguiu fazer isto bem. Temos assim imagens. É, imagens dos filmes, dos personagens, pronto, não tem muito que ver. E a qualidade de algumas imagens é péssima. Primeiro, a colagem do livro, horrível. Folha branca, que comparado com os outros da Europa América, das edições normais, que é assim, este branco, mas mais amarelado, não é? Tem pouca purosidade, a folha é bem macia, mas é este offset branco, péssimo. E as imagens também são péssimas, porque têm má qualidade e muitas têm erros. E vocês perguntam-me, Inês, se um livro é tão ruim, porquê é que tens seis? Tem estas e depois estas aqui, que por dentro são as mesmas. Eu tive um objetivo, que era ter todos os livros de Tolkien lançados em Portugal. Todas as edições. Ou seja, comprei este aqui, enganada, porque foi horrível, uma experiência péssima, e depois mais tarde quis completar a coleção com estes e com os outros, não é? Não li nenhuma destas edições, não li mesmo, porque tenho medo de abrir o livro sequer, de tão mal que é, para não chegar a este estado, não é? Porque o livro está a metodó mesmo, é horrível. E lá está, o meu objetivo aqui foi fazer a coleção das edições todas de Tolkien aqui em Portugal. Eu tenho todos os livros, a exceto O Gnome, que foi a primeira edição de O Hobbit aqui em Portugal, que é um livro bastante raro e muito caro, por isso é tão caro que eu penso que a minha coleção está completa e nem penso nele. Estas aqui, claro, já comprei em segunda mão muito mais baratas, porque isto está à venda assim a preço baratíssimo. Depois, para além do Senhor dos Anéis e para além de já ser mau termos duas versões do Senhor dos Anéis, temos três de O Hobbit, porque infelizmente houve três filmes de O Hobbit, não é? E temos aqui O Hobbit com a capa dos três filmes, Uma Aventura Inesperada, Desolação de Smog e Batalha dos Cinco Exércitos. Estes aqui já são até um pouco melhorzinhos, até mesmo a colagem já é diferente, mas eu nunca li estas versões porque lá está a medo. E lá está esta folha branca, aqui temos tudo na folha branca a preto e branco. Como vocês sabem, esta ilustração aqui é a cores, aqui o Rivendell também devia ser a cores, ou seja, estas aqui estão todas impressas mesmo na própria folha do livro. E é isto, não tenho muito mais a falar-vos destes livros, aqui por trás tem sempre um pequeno resumo e algumas frases, aqui neste caso tem toda a coleção com as capas dos filmes. Ainda bem que do Hobbit não se lembraram de fazer o Ultralimitada, a burra da Inês ia comprar na mesma, mas pronto. Era mesmo só para vos mostrar então todos os livros lançados pela Europa América aqui em Portugal. então para encerrar o tema de livros lançados aqui em Portugal de Tolkien, pois agora vamos fazendo consoante a nova editora for lançando. Já temos então um vídeo com as edições de capa branca, com a coleção Ober J.R. Tolkien da Europa América e também temos um complemento da Europa América que é este livro aqui do Hobbit em pop-up da Planeta Editora. Já temos então a resenha de Beren e Lúcia a Nicaeta de Gondolin e dos dois novos volumes de O Senhor dos Anéis, A Irmandade do Anel e as duas torres e estamos agora à espera então do Regresso do Rei. Por isso pessoal, vocês já sabem, deixem like aí embaixo, comentem aí embaixo o que acharam, se tem algum destes livros, se acham que são edições bonitas, que são feias, que compravam, que não compravam, digam aí o que vocês acham, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho das notificações e também se podem tornar membros, fazerem parte da membership aqui do TT. Sigam também as nossas redes sociais e também podem seguir o nosso site que vai estar aqui em baixo também. Também nos podem ajudar através da Amazon comprando livros ou outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através do link do TT. Se não temos link direto para um produto que vocês querem, nós também vamos achar aqui em baixo a nossa homepage do Talk & Talk onde vocês pesquisam o artigo que querem comprar e ele automaticamente já vai estar associado ao TT. E também nos podem ajudar através do Submarino comprando livros e também outros artigos de fantasia, outros artigos relacionados com Tolkien e outros livros de outros autores através da nossa page da nossa página do Tolkien Talk onde temos lá selecionadas diversas dezenas de artigos para vocês. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal ajudar-nos através da nossa chave Pix ou do PicPay tudo isto sem qualquer compromisso. Por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemo-nos no próximo e um grande beijinho. tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti